Galo, Galo! Galo, Galo! É muito grande o Atlético Mineiro. E por mais que tenha 20 anos, seja muito jovem, me sinto preparado para este desafio. Você conversou com o David Teran sobre o clube? Sim, sim, por supuesto. Estive falando com o David e me contou que é um grande clube, que a hinchada é muito grande, já estive falando para convivir com ele e, na verdade, estamos muito contentos de vocês, tanto de que eu cheguei como de que eu venha a este clube. Então, fala para a torcida aí as suas características, se apresente para a torcida atleticana. E, bueno, para a torcida, que se quede tranquila, que vou dejar o alma por este equipo. E minhas características, um jogador inteligente, com boa leitura de jogo, temperamento, como saber uruguayo, que todos conhecem, agressivo. E, bueno, espero estar à altura deste grande clube. Um recado para a torcida. Bueno, a torcida, dizer-lhe que fui ao partido contra Santos e, na verdade, que me encantou. Con toda a gente que hablé do clube, me dijo que é um hinchada impressionante. Assim como dije, espero este desafío con ansias e que a hinchada se quede tranquila, que vou dejar o alma por este equipo. Vamos, Galo! 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 Galo!